O Santa Cruz perde mais uma, 2x1, num clássico na reta final do segundo tempo. Vocês acham que isso aí é por um acaso, é? Um acaso, obra do destino que o Santa Cruz perdeu hoje pro Náutico? Não. O Santa Cruz não perdeu pro esporte, não foi por obra do acaso, foi o destino, as coisas do futebol, foi o imponderável, não. Imponderável foi o Santa Cruz ainda disputar bastante, poder até vencer o jogo contra o Náutico no jogo de hoje. Até o primeiro tempo, vem o segundo tempo e declínio. O Santa Cruz não ganha o clássico há 4 anos. Não ganha o clássico das multidões há aproximadamente 4 anos também. O Desemoções já bateu 4 anos. Perdeu mais uma vez pro Náutico em pleno arruda com o apoio do seu torcedor. E isso não é por um acaso, gente. Eu vou resumir em poucas palavras, duas na verdade. Limitação técnica. Falta capacidade, cara, de um jogador pegar uma bola no meio campo, finalizar a bola em gol, um cruzamento, algum jogador de Santa Cruz ganhar na bola aérea, finalizar a bola em gol de cabeça. Falta uma cobrança de falta, alguém ali especialista pegar uma bola de fara da grande área numa cobrança de falta, achar um gulaço. É isso, gente. Falta qualidade pro Santa Cruz. Ponto. Acabou. O Santa Cruz nem é candidato a título do Campeonato Pernambucano. Nem tá entre os top 3 candidatos. O esporte é o primeiro. Retro e Náutico vem ali disputando o segundo e terceiro a colocação. E a gente viu hoje mais uma vez. O Náutico não fez um grande jogo. Não, não fez. Quem vem aqui falar que o Náutico fez um grande jogo tá mentindo. O Náutico teve um segundo tempo de domínio porque o Santa Cruz caiu fisicamente de uma maneira abrupta. Assim, é colossal. A queda de rendimento físico do Santa Cruz no segundo tempo. E a falta de peças, né? Sai Bortoluso, que já não é grande coisa, aí entra quem? Sai, vamos supor, Matheus Melo. Vai entrar quem pra substituir Matheus Melo? Ninguém. Não tem ninguém. Então esse é o ponto. Não adianta colocar a culpa no árbitro, na bandeirinha. Não tem como, não tem pra onde correr, gente. O Santa Cruz acabou. Se não vier o Asaf, acabou. Não vai ganhar de ninguém. Vai ser algo muito assim, coisas do acaso mesmo. Ou virou coisa do destino. O Santa Cruz ganha esse Pernambucano aí. Porque você acha que o Santa Cruz vai ganhar esse Pernambucano? Acho que são ínfimas. Aí hoje, se você parar pra pensar, o Náutico não fez um grande jogo. Merecia vencer pelo segundo tempo, mas, de modo geral, seu seu impacto também não era nenhuma outra loucura de outro mundo, não. O Náutico vence. E o Esporte fez um jogo fraquíssimo, péssimo. E mesmo fazendo um jogo ridículo, merecia vencer. Porque criou mais chances claras do que o próprio Santa Cruz. E a qualidade técnica prevaleceu. Gustavo Coutinho, pum, gol. 1x0 ali. E no segundo tempo, Fábio Matheus entrou. Fabrício Domingos também. Saiu o gol do Esporte. O Esporte vence a partida. Ponto. É a tal da qualidade técnica. A gente não tem muito pra onde correr, tá? Bom, vamos agora pegar a tabela do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz tá ameaçado, mais uma vez, a não ter calendário ano que vem. E é aquilo. A gente viu o Santa Cruz até agora, nos clássicos, mostrar que ele, de fato, é. Não é aquela coisa que a torcida do Santa tava pensando nos dois primeiros jogos. Quando venceu do Flamengo, dera com o verde e do Amaguari, gente. Isso não é régua, não é parâmetro nenhum. Pra dizer que o Santa Cruz tá forte pelo Pernambucano. Mentira isso aí, gente. Isso é mentira. Sempre foi mentira. Aí perde o Náutico. O Náutico nem fazendo um bom jogo. E perde do Esporte. E o Esporte tá fazendo um jogo ridículo. Ponto. Imagina se o Náutico joga bem. É 2x0, 3x0. Imagina se o Esporte joga bem. É 3x0, 4x0, 5x0. Isso não é soberba, não é arrogância, não, tá? Primeiro tabela. O Náutico, liderança, 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. 7 gols marcados, 3 sofridos, saldo de 4. Central tem um jogo a menos com 10 pontos. O Esporte, com um jogo a menos, tem 9 pontos. O Retro tem dois jogos a menos do que o Náutico. Se vence os jogos que tem de atraso, o Retro pode passar essa liderança aí também. O Náutico é líder momentaneamente, né? De forma provisória. E aí o Santa Cruz vem quinto. O Santa Cruz tá ameaçado. Porque o Santa Cruz, pra ele ganhar uma vaga na próxima fase, na próxima Série D, ele ou tem que ser campeão pernambucano, ou, se não for campeão pernambucano, ele tem que ficar na primeira fase, nessa fase de grupos, na frente de todos os times, exceto o Esporte e Náutico. Por exemplo, sei lá, o Esporte é primeiro, o Náutico é o segundo, e o Santa Cruz é o terceiro. Beleza, Santa Cruz, parabéns. Você está na próxima Série D. Se o Santa Cruz ficar atrás de um central também, por exemplo, Esporte primeiro, Náutico, segundo, central e terceiro, o Santa Cruz é quarto, aí vai ter que ser campeão pernambucano. Ou torcer pro central, de fato, ganhar, e o Santa Cruz é dar essa vaga. Seria mais ou menos isso. E, óbvio, vai depender do desempenho também do Retro. Tem todo esse contexto. Mas o Santa Cruz tem que fazer uma primeira fase interessante. Coisa que ele não tá fazendo. E pode até perder essa quinta colocação, se o Petrolina ganhar o seu jogo aí também. Mas o Santa Cruz tem o mesmo número de jogos, né? Só pra pegar esse ponto. E ainda vai pegar o Retro. E tá a quatro pontos do central. Ou seja, é um cenário bem perigoso pro Santa Cruz não ter calendário no ano que vem, tá? Eu passei um panorama aqui bem rápido em relação à possibilidade de calendário de Santa Cruz. Porque tem vários cenários, né? Mas esse é o mais simples de ser analisado. Santa Cruz, por exemplo, terminar o campeonato em quinto. Vamos supor que termine assim o campeonato. Santa Cruz só vai ter calendário se ele for campeão pernambucano, pô. Porque se não for, se for o quarto e tal, ficar só atrás de um central da vida, ah, vai ter que torcer pro central ganhar. Ou então o Santa Cruz chegar na final. Tem que fazer uma ótima segunda fase, que seria a fase de mata-mata, né? As chances do Santa Cruz ficar entre os dois agora são ínfimas, porque tem esporte na frente e Retro também. E o Santa Cruz ainda vai pegar o Retro. E as chances de perder são altíssimas também. E diria que pode até ser goleado pelo Retro, que tem capacidade pra fazer isso. Então a situação é pericletante do Santa Cruz, tá, meus amigos? Pro esporte não foi o resultado ideal. O ideal pro esporte seria o empate, sem dúvidas nenhuma. Mais uma coisa. Não vamos nem focar em Série D. Vamos focar primeiro em pensar em chegar na semifinal pra torcida do Santa? Se o Santa Cruz, terminando a quinta colocação ou na sexta, o mando de campo é do quarto ou do terceiro, por exemplo, né? O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. O Santa Cruz jogava fora de casa contra o central? Tromba. Jogava fora de casa contra o esporte? Tromba. Jogava fora de casa contra o Náutico? Tromba. Jogava fora de casa contra o Petrolina? Tromba. O Santa Cruz tem que garantir pelo menos esse mando de campo aqui, sendo o terceiro ou quarto, pra pegar umas quartas de finais mais tranquilas, tá? Até porque no último campeonato pernambucano pegou o Petrolina fora de casa, adivinha? Tromba eliminado nas quartas de final. Só pra pegar esses pontos. Agora vamos pros gols, tá? Os gols da parte daqui. Tô pegando a filmagem do repórter Jovito Amorim aí, tá? Crédito para ele que filmou lá no Twitter. Cruzamento na área. Desvio de cabeça do Marco Júnior. Cabeçada. Ninguém subiu, ninguém marcou. A bola aérea do Santa Cruz é terrível. Santa Cruz tomou gol. Um gol assim contra o esporte. E hoje tomou um gol assim contra o Náutico no início do jogo. Esse gol aí do Náutico. E a torcida do Náutico aqui fazendo festa levantou até um bandeirão. É. Foi um bandeirão? Ou foi uma bandeira pequena? É. Enfim, foi um bandeirão mesmo. Vai levantar aqui a bandeira do Náutico lá no fundo da tela, tá? Agora, vamos para o segundo gol da partida, que é o gol de Santa Cruz. Santa Cruz viveu de espasmos ali, né? Das jogadas individuais de Matheus Melo, que por sinal é um bom meio atacante, sim, tá? Vem fazendo o Campeonato Pernambucano interessante. Jogada pela direita do Matheus Melo. Vai na linha de fundo. Você pode perceber que ele é jogado praticamente para a placa de publicidade, né? Sai o cruzamento na área. E o João Diogo desvia de cabeça para fazer o gol de empate. Santa Cruz 1, Náutico 1 aí também nos aflitos ali na metade do primeiro tempo aproximadamente. Bela jogada de Matheus Melo, que de fato era um dos raríssimos jogadores de Santa Cruz que criava algo. Ele, João Diogo, conseguiu ali fazer algumas jogadas interessantes no primeiro tempo. O Náutico começou bem, faz uma 0 e tal. O Santa Cruz vai lá, empata, tem o controle do jogo. Joga até mais do que o Náutico ali durante boa parte do primeiro tempo. Wagner faz ali algumas defesas no primeiro tempo. Mas já na reta final, o Náutico já começa a equilibrar mais as ações. Vanegas ainda perde um gol ali de cabeça num cruzamento na área do Luiz Paulo. Não consegue converter, só que aí vem um grande ponto. Segundo tempo. Antes de passar aqui rapidamente para o segundo gol do Náutico. Não vai ser um vídeo tão longo, tá? Prometo para vocês. Acho que esses dados refletem muito bem o jogo, né? Ao todo foram... Isso aqui é dado do footstatus, tá, gente? Só para deixar claro. Ao todo foram sete finalizações ali de Santa Cruz. Quatro no primeiro tempo, né? Aliás, cinco no primeiro tempo. E duas no segundo tempo, dando sete finalizações ao todo. E o Náutico teve ao todo onze finalizações. Seis no segundo tempo. Cinco no primeiro tempo. Acho que isso traduz do jogo, né? Santa Cruz não finalizou uma bola na barra durante todo o segundo tempo. Um time inoperante, inofensivo. Pouco agressivo. Matheus Melo estava andando em campo, se arrastando em campo. Porque não aguentava mais correr. E o time do Santa caiu fisicamente demais. E não tem peças para suprir. Sem mais enrolações, vamos agora para o gol do Náutico da vitória de Paulo Sérgio. O Náutico tem um jogador diferenciado no banco. Que eu acho que com o decorrer da temporada vai ser titular absoluto. Que é o Paulo Sérgio. Vindo do ABC. Bom centroavante. Recebe uma boa jogada ali do... Vou baixar aqui o volume, tá? Recebe uma boa jogada ali na esquerda para o Talesinho. Que entrou muito bem ali no segundo tempo. Faz a jogada na ponte esquerda. Que cruza na grande área para o Paulo Sérgio. Com muita experiência se desvencilhar da marcação aqui. Aguardar. Se desvencilhou. Só deu um tapinha sem força nenhuma. Tirando do goleiro do Santa Cruz. E provocou a torcida do Santa Cruz, viu? Provocou a torcida do Santa. Meteu ali a torcida da Inferno Coral. Fez quase uma volta olímpica no Arruda. Eu até perguntei. Ele é torcedor do Esporte ou é do Náutico, mano? Porque eu busco a torcida do Novato Olímpica ali praticamente. Fiz com o do Náutico em cima do Santa Cruz. Então assim. O Náutico tem pelo menos uma peça interessantíssima no banco de reservas. Que é o Paulo Sérgio que mudou a dinâmica ali no segundo tempo. Fora o Leandro Bássia que foi expulso no último jogo. E fora também o Talesinho que entrou bem nesse jogo aí. E conseguiu fazer a diferença para o Náutico, tá? Então é isso, cara. Esse é o resumo do jogo basicamente. E mais uma vez ficou a tiração de sarro. E a provocação, como sempre, do calendário, né? Coitado, meus amigos tricolores. Eu tenho até pena. Marque no seu calendário. Domingo é dia de descanso. Tem aqui um tibuzinho na praia curtindo. E tá aqui, ó. Lá embaixo. Dia 28. Domingo. Dia de descanso. Mais uma vez o Santa Cruz foi alvo de chacota das torcidas rivais. É, meus amigos. Essa é a situação do Santinha, tá? Tamo junto, rapazes. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu.